O senhor acha que num horizonte de médio ou longo prazo, o Brasil poderá prescindir de ter uma empresa estatal que controle os aeroportos, como a Infraero? Olha, depois dessa concessão, hoje em dia a Infraero tem 97% dos passageiros do país. Depois dessas três concessões, terá 67%. Então, nós vamos ter uma oportunidade de comparar as gestões, comparar uma gestão puramente pública com uma gestão privada, com a sociedade e com um aeroporto, por exemplo, como São Gonçalo da Marante, que será totalmente privado. Então, acho que isso é um benchmark que nós vamos poder avaliar ao longo do tempo. Agora, eu acho que essa questão de estatal versus privado, acho que a gente vê no mundo cada vez hoje uma possibilidade de parceria muito grande. Você tem, do ponto de vista de relação institucional, vantagens de ter isso. E eu acho que a Infraero é uma boa empresa, está sendo fortalecida pelo governo. Nós estamos aumentando a capacidade, melhorando a capacidade de engenharia da Infraero de fazer bons projetos, melhorando a sua capacidade jurídica de fazer boas licitações, melhorando a capacidade financeira e comercial para que ela seja uma empresa voltada também para resultados. Enfim, nós estamos fortalecendo a Infraero e ela será cada vez mais um operador muito competente e relevante no país. Ou seja, num horizonte de médio prazo, pelo menos, teremos uma empresa como a Infraero estatal atuando no setor. E competindo.